Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana do canal Maracajá e hoje eu vou ensinar pra vocês uma simpatia muito antiga. Eu usei já, tá? Na minha cachorrinha e deu super certo, que é como acabar com a tosse de cachorro. Hoje eu vou usar numa cachorrinha que foi resgatada da rua e ela tá com uma tosse que não acaba. Lembrando gente, que se os sintomas persistirem, nós devemos levar os animais no veterinário, tá? Igual eu falei, já fiz, já usei na minha cachorra e deu certo. E hoje eu vou usar na princesa, que é uma cachorrinha de rua que também tá com tosse. Vamos lá? Ó, essa é a princesa, super tímida. Oi princesa, tosse aí pra mim, tosse? Hein? Só que eu quero que você tosse, você não tosse, né? Ó, quando ela começa assim, é porque ela vai tossir, ó. Ó a boquinha. Acho que ela tá segurando, porque ela tá com vergonha. Não precisa segurar a tosse não, pode tossir, princesa. Não vai ser fácil, hein princesa? A gente, eu vou mostrando aqui pra vocês o que deve ser feito, tá? Nós vamos precisar de jornal, que nós vamos pôr um foguinho aqui. Vamos colocar aqui na sombra pra filmar e ficar melhor. E nós vamos precisar de sabuco de milho. Esse aqui tá meio velhinho, ó. Tá? Sabuco de milho seco. Tem que ser seco, né? Pra pegar fogo, tá? Ó. Aqui é suficiente. E nós vamos colocar fogo nele. Nós precisamos dele queimado. Muito cuidado, tá? Só um adulto pode fazer isso, jamais uma criança. Senão ele tá mexendo com fogo mesmo. Eu vou colocar mais um pouco, não precisa dele bem queimado. Então, o lance é o seguinte, com um arame, uma tesoura, que vocês tiverem aí, deixar assim, nós vamos passar um barbante, uma fita, o que vocês tiverem aí. Então, a ideia é o quê? Fazer um colar mesmo. Um colar de sabuco queimado, ó. Podem ver que eu queimei ele bem, ó. Tá vendo? Tá bem queimadinho. Ficou cheiro mesmo de queimar. E aí nós vamos colocar no pescocinho dela, sem apertar, lógico, pra não... Não incomodar, não ter risco dela, né? Sufocar, nem nada assim, ó. Ah, mas ela ficou linda! E aí, olha, eu vou deixar me levantar o pene, vou deixar ele pra lá. Olha só por cima. Aí eu vou ver se eu peguei, mas é o que eu fiz o meu marco, mas ela tá torturando, mas pode ir lá, também, sei, menina. Mas é assim, eles vão despedirar, vai, eles vão fazer. Até a roupinha dela. Agora, a gente vai ter que ir pra lá, e depois pegamos. Depois eu vou tenta pegar o pene. Música Me amamos desfaxi. E... Qual é a tearpaxi? tem 40 ai gente, essa que foi a torce dela tem mais ou menos meia hora que eu coloquei o colar só agora ela tossiu tossiu um pouquinho menos também preguiça tem vezes que ela tava dando umas crises de tosse mesmo espero que resolva eu acredito que vai resolver sim né princesa? não vai resolver? coração no focinho fala tchau, fala então gente a dica de hoje foi essa espero que vocês tenham gostado lembre-se de deixar um joinha aí pra nós e de quem não é inscrito ainda se inscrever no canal tchau um beijo pra todos